A gente vai continuar falando sobre respiração curta, mas agora eu tenho uma convidada especial. A gente sabe que a gente vive em um ambiente cheio de estresse, que a gente não tem tempo pra nada. E a gente tá cada vez mais ansioso. Mas o que a gente pode fazer pra quebrar esse ciclo e conseguir respirar profundamente? Recebo agora a Marina Daud, que é facilitadora de atenção plena e vai nos ensinar a como sair desse turbilhão e voltar pra realidade. Marina, é um prazer recebê-la. Obrigada por estar aqui. Pedir pro doutor ficar aqui com a gente, pra gente aprender também um pouquinho mais com você. Afinal de contas, eu queria que você começasse a falar o que é essa atenção plena que você fala. Primeiramente, obrigada por abrir esse espaço. Eu vejo que, de fato, a gente tá vivendo um tempo, né doutor? Ele recebe muita gente que acha que tá tendo um monte de problema de saúde, quando na verdade é um problema com ansiedade. Eu tive esse problema. Eu também. E o doutor me acompanhou tudo. Então, você sabe sobre... Eu sei muito bem. Eu tive crise de ansiedade, crise de pânico, burnout. Só isso. Só. Só tudo isso. Então, a gente tá falando sobre um assunto que a gente conhece na pele. E muito dos ensinamentos que eu dou pros meus grupos, né? Eu faço um workshop da pausa. É um ensinamento que é baseado também em coisas que eu vivi. Eu trabalho com um protocolo que ele é inglês, que chama Body and Mind Training. É um protocolo de mindfulness. E que ele trabalha como você pode usar o seu corpo pra ganhar a sua mente. Então, por que atenção plena? É você tentar ganhar uma musculatura, Sarah, mental, pra que você possa estar presente no momento presente. E a respiração, ela é um grande aliado. Porque nós não conseguimos respirar uma respiração do passado, nem uma respiração do futuro. Você só respira a respiração de agora. Que legal. Eu nunca tinha pensado nisso. Verdade. E aí, não é só a respiração. Mas também todo o teu corpo, os cinco sentidos. Por isso que usar o corpo, sair da mente... Porque a gente tenta, às vezes, brigar, né? Quem tem problema com ansiedade, a Sarah sabe bem, e eu também sei bem. A gente tenta brigar com a nossa mente. Com algum pensamento que fica em looping. E aquilo vai trazendo ansiedade, vai trazendo a respiração ofegante. Mas a ideia aqui não é brigar com a mente. É acolher. E redirecionar pro corpo. Então, um convite que a gente faz é prestar atenção no pé. Você deu bom dia pro seu pé hoje? O meu pé? Mas eu nem olhei pra ele, nem lembrei que ele existia. Mas por que o pé? Porque ele é ancora. É uma âncora. Então, um dos exercícios que eu já posso passar aqui pra vocês... Doutor, faz também. É o seguinte. Vamos todos. Vocês podem sentir o pé. A gente chama esse... É que o protocolo é em inglês. Chama Foff-Bock. Que é Foot and Flare Bumble Chair. Ou seja, pé no chão, bumbum na cadeira. Tá. Aí você sente a âncora do teu pé. Tá. Percebe a superfície que te apoia. Traz um alongamento pra coluna. Quem tá te assistindo aqui também pode fazer. Porque esse exercício, ele é muito bom. Você sente um efeito imediato dele. Tá. Quem se sentir confortável pode fechar os olhos. E quando você alonga a tua coluna, ao mesmo tempo, tente relaxar teus ombros, teu braço. Procure distensionar o teu maxilar. Deixando o queixo paralelo ao chão. E volte a sua atenção pra tua respiração. O teu corpo, ele sabe como respirar. Ele não precisa ser instruído quanto a isso. Então, tente perceber que tipo de respiração que você quer fazer nesse momento. Que tipo de respiração vai te cuidar melhor agora. Nós podemos inspirar em quatro tempos. Segurar o ar por sete tempos. E expirar em oito tempos. Aos poucos você pode finalizar. Deixar a sua respiração voltar ao normal, ao fluxo normal. E abrir os seus olhos. E dar ao corpo que ele pede. Talvez um alongamento. Ah, eu acho que é gostoso. Eu fiz bem curtinho. Um ciclo só de respiração que a gente fez. Olha só. Um ciclo. Quantos a gente poderia fazer em casa? Ou no ambiente de trabalho? Seria legal. É a respiração 478, que eu incluí em uma prática que eu trabalho no workshop com frequência, tá? Mas essa respiração, ela foi desenvolvida na Harvard. E ela tem o nome de respiração relaxante. Ele recomenda que se faça três ciclos. Eu faço com o intervalo entre eles. Eu não faço direto 478 e volta para o 4. Não. Não. Eu respiro um pouco, aí começo de novo. Nunca tinha feito nesse tempo 478? Normalmente eu faço quadrada. 4, 4, 4. Ou então 4, 8, 8. Mas nunca tinha feito 478. Gostei. Legal. Então é para a insônia. Ela é uma respiração bem encomendada. Porém, ela é bem indicada para a insônia. Porém, a gente tem que entender o seguinte. A pessoa, quando ela está numa síndrome do pânico, voltar a atenção para a respiração pode trazer mais pânico ainda. Eu sei porque eu dou aula de mindfulness na escola de tênis do meu filho. E muitas vezes quando está tendo jogo, os pais ficam lá, respira, eu me... Respira. É um incômodo. Prestar atenção na respiração, muitas vezes é um incômodo. Por isso que a gente faz muito esse embodiment, que em português se chama corporificação. O corpo te diz qual respiração você deve fazer. Porque ele sabe. Quando ele está saudável, como o doutor colocou bem aqui, ele sabe qual é a respiração que é melhor para você. Então, essa auto-observação é que vai te trazer um autoconhecimento e com isso uma auto-regulação, que é o que você quer fazer. Você sabe que a respiração me ajudou muito. Eu relatei isso para o doutor. Quando eu comecei a ter minhas crises de ansiedade, é engraçado, eu tinha crise de ansiedade quando eu estava dormindo com o meu filho, então eu acordava no meio da noite, tudo apagado, parecia que aquilo, a escuridão estava me sufocando. Daí eu falava assim, Sara, calma, respira, está tudo certo. Eu falei, não vou acender a luz, senão ele vai. Daí eu tentava abrir a janela. Eu falei, respira, respira, vamos lá. Vai respirar. Daí eu fazia a respiração quadrada, tentando bem devagarzinho. Às vezes não conseguia, perdia na conta, mas eu fazia. Respirava, não prendia a respiração, soltava. E aquilo foi me... Eu consegui a não ter crises no início, graças às técnicas respiratórias. Elas me ajudaram muito. Eu poderia ter começado a ter essas crises de ansiedade muito antes. A minha crise foi controlada de um jeito bem interessante. Eu sou cristã, né? Gosto de estudar a Bíblia e tal. E quando eu estava na crise, eu comecei a respirar os versículos. Então eu falo, por exemplo, se alguém chega e fala um versículo que é super conhecido. O senhor é meu pastor e nada te faltará. Tá, ok. Dificilmente uma pessoa sai da crise escutando o senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas quando você inspira, o senhor é meu pastor e nada me faltará. Inspira de novo, o senhor é meu pastor e nada, Marina, te faltará. Na terceira vez, costumo dizer que a palavra sai daqui pra vir pra cá. É um mantra. Um oponopono que as pessoas fazem. Exatamente. Tem telespectador que tá perguntando, o que é quatro, sete, oito? Quatro, 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 eu não entendi nada. Calma que eu vou explicar. Olha que simples. Ó, você vai inspirar em quatro tempos, né? Então você inspira. Um, dois, três, quatro, você retém a sua respiração em sete. Conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E daí você solta, expira em oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tcharam! Pronto. Marina, que delícia. Vamos gravar uma matéria? A gente nos dá pó. E daí a gente chama quem quiser. Vamos respirar, galera. Vamos fazer isso? Vamos, claro. Ó, a gente já chama a SSG. Vamos fazer todo mundo um negócio maravilhoso. Vamos, Catiúcia? Olha que delícia. A gente precisa fazer ações como essa. Doutor Cláudio Rezende vai estar lá comando. Vamos lá, galera. Vamos respirar. Legal. O que você achou, Doutor Cláudio? Achei maravilhoso. Porque durante a crise de ansiedade, se você não presta atenção ou na respiração ou no corpo, você vai embora. E uma crise de ansiedade, ela dura de 20 a 40 minutos. Ela tem um tempo autolimitado. Aquele tempo, você precisa tentar sair daquela crise, ou com medicação ou com técnicas. E uma coisa que eu fazia muito na minha crise, isso há sete anos atrás, é caminhar respirando. Então, você vai caminhando, prestando atenção no teu pé, no movimento que ele faz, se a mão acompanha, na tua cabeça, respirando. Porque você fica parada, né? Antigamente, a gente estava até conversando aqui que as pessoas respiravam num saco. Hoje em dia, ninguém mais usa saco pra respirar. A gente sabe que não tem benefício nenhum, né? Não se usa mais pra respirar. Mas prestar atenção na respiração, contar a respiração é muito bacana. E prestar atenção sem tentar modificar, porque senão, às vezes, aquilo causa ansiedade. Maravilhoso. E é verdade, né? Principalmente se você retém com o vazio, daí é pior ainda. A sensação de morte, parece... Doutor Cláudio, obrigada! Obrigado eu! Marina, adorei! Ai, que bom! Você vai voltar? Quando você quiser. Porque eu acho que a gente precisa muito disso. Isso é muito importante. Vamos, conta comigo. A gente vai respirar. Não paga nada. Amei, Marina! Não paga nada. Não paga nada.